Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E olha só, puxada pelas altas nos preços de alimentos e saúde, a prévia da inflação subiu em janeiro. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Depois de encerrar o ano de 2022 com um aumento de 5,9%, a prévia da inflação oficial de preços segue em alta. Subiu 0,55% em janeiro. Segundo o IBGE, o IPCA 15 registrou a maior taxa desde junho do ano passado. E menor em comparação com janeiro de 2022, quando o índice registrou alta de 0,58%. Com a variação, o índice acumula alta de 5,87% nos últimos 12 meses. Ficou abaixo dos 5,90% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Até o meio de janeiro, os nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta. E os maiores impactos no bolso dos brasileiros vieram dos itens que compõem as áreas de saúde, cuidados pessoais e alimentação e bebidas. O grupo Comunicação apresentou a maior variação nominal. Os demais ficaram entre alta de 0,17% de transportes e habitação e de 0,57% de despesas pessoais. Todas as regiões pesquisadas apresentaram aumento em janeiro, com a maior variação registrada em Belo Horizonte, influenciada pelas altas dos itens de higiene pessoal, da taxa de água e esgoto e da batata inglesa. Já o menor resultado aconteceu no Rio de Janeiro, onde pesaram as quedas da energia elétrica e da cebola. E a Petrobras anunciou nesta terça-feira que vai reajustar o preço da gasolina para as distribuidoras em 7,5%. Com isso, a partir de amanhã, o preço médio do litro nas refinarias ficará R$ 0,23 mais caro. A decisão implica na venda do combustível a R$ 3,31 por litro. Segundo o comunicado da petroleira, até hoje, o preço do litro praticado pela Petrobras é de R$ 3,08. Os donos dos postos compram a gasolina mais cara e decidem quanto vão revender com o novo preço. E em nota, a empresa explicou que o reajuste segue a paridade internacional. E olha só, a partir de março, o trabalhador não vai poder mais aderir ao saque-aniversário do FGTS. A informação foi dada pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, nesta terça-feira. O ministro afirmou que o Conselho Curador do FGTS não deve mais permitir, a partir de março, que sejam feitos novos pedidos de saque-aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A modalidade foi criada em 2020, no governo de Jair Bolsonaro. A informação foi dada nesta terça-feira. A reunião do Conselho Curador, que deverá analisar o tema, está marcada para o dia 21 de março. Segundo Luiz Marinho, os contratos em vigor não serão interrompidos. A principal reclamação dos trabalhadores, segundo o ministro, é que uma vez feita a adesão ao saque-aniversário do FGTS, os valores ficam retidos por dois anos em caso de demissão do emprego. Além disso, ele lembrou que o FGTS também serve para conceder empréstimos a projetos de infraestrutura, como a construção da casa própria. Por conta disso, Luiz Marinho avaliou que o saque-aniversário enfraquece o fundo para investimento e para gerar emprego no país. E falando agora sobre o conflito no leste europeu. Vários altos funcionários ucranianos foram demitidos ou renunciaram hoje, incluindo um importante assessor do presidente Volodymyr Zelensky e governadores de algumas regiões ucranianas. Essas mudanças vieram depois de denúncias de corrupção. O Legnemt-9, um funcionário de alto escalão do governo, anunciou as saídas de cinco governadores regionais que comandavam territórios onde ocorreram intensos combates e de quatro vice-ministros. Foram destituídos os governadores das regiões de Dnipropetrovsk, Sumy, Zaporizhia, Kerson e Kiev, além de dois vice-ministros do desenvolvimento territorial, um vice-ministro da política social e um vice-ministro da defesa. Na manhã desta terça-feira, o Ministério da Defesa já havia comunicado a demissão do vice-ministro Vyacheslav Shapovalov, responsável pelo apoio logístico do exército, que foi acusado de assinar contratos para a compra de alimentos a preços inflacionados. O chefe adjunto da administração presidencial, Kirill Otimoschenko, e o vice-procurador-geral, Oleksis Simonenko, também deixaram os cargos. A Ucrânia sofre com a corrupção endêmica há anos, mas os esforços para acabar com o problema foram ofuscados após o início da guerra, em fevereiro de 2022. Os aliados ocidentais de Kiev, que fornecem bilhões de dólares em ajuda financeira e militar, pressionam por reformas. A União Europeia também cobra novas medidas contra a corrupção para que o país obtenha o status de candidato a ingressar no bloco. Volta ao Brasil, olha só, dois casos envolvendo a formatura de estudantes de medicina ganharam notoriedade nas últimas semanas. Em Maringá, uma empresa não realizou a festa de cerca de 100 alunos. Aqui em São Paulo, uma jovem usou toda a reserva em jogos de azar e para benefício próprio. Alunos da Universidade de Maringá estavam ansiosos pela festa de formatura, depois de seis anos estudando para se tornarem médicos. Mas o que era para ser a realização de um sonho, virou pesadelo. A festa iria acontecer no sábado, dia 21 de janeiro, mas os estudantes perceberam que tinha alguma coisa errada no jantar de formatura, que marca o início de uma semana inteira de comemorações. Segundo as tradições, os eventos acontecem em vários dias e tem juramento, celebração, colação de grau, jantar e a festa, onde normalmente os antes estudantes comemoram com familiares e amigos. O prejuízo dessa turma de Maringá pode chegar a 3 milhões de reais. E quem aparentemente não cumpriu com a sua parte do contrato foi a empresa contratada para organizar os eventos. Mas como funciona esse tipo de contrato? Todo contrato, principalmente esses contratos de prestação de serviço, ele é o que a gente chama de contrato de adesão. Ou seja, você aceita aquelas condições ou, se não, não vai ensinar. Você não tem um poder de escolha, você não tem um poder de argumentar se aquela cláusula você concorda ou não. Em nota, a empresa envolvida no caso justifica que os serviços contratados têm, abre aspas, um saldo devedor superior a 530 mil reais, fecha aspas, e que teria surgido opções para adequar a formatura usando um buffet próprio, além de substituir as atrações da festa que, segundo os estudantes, não foram confirmadas pela empresa em nenhum momento. E sempre a gente fala, né, sempre ter cuidado com o pós-contratação. Ver se a pessoa que vendeu, depois se vai ter alguém responsável da empresa, se vai acompanhar até a data da festa efetivamente, como que vai ser o contato, se vai ser, se tem algum meio de comunicação rápido, sempre essa empresa, né, verificar sempre a idoneidade dessa empresa. Os alunos contestam a resposta da empresa e dizem que cumpriram com a sua parte do contrato. Esse caso veio à tona depois que um outro episódio muito parecido ganhou destaque nos noticiários. Estudantes de medicina da USP, a Universidade de São Paulo, descobriram que terminariam a sua jornada acadêmica sem a tão sonhada festa de formatura. Foi no dia 6 de janeiro deste ano que eles perceberam que caíram em um golpe. Os alunos começaram a organizar os eventos em 2018, quando concluíram o primeiro ano do curso. A empresa contratada é a As Formaturas, que tinha como função contratual guardar o dinheiro e indicar fornecedores para que a comissão fechasse de acordo com o que gostariam de ter. Mas a responsabilidade da empresa deixou de existir quando a presidente da comissão, Alícia Dudmiller, de 25 anos, começou a sacar valores altos. No caso dessa turma, a desconfiança de que algo estava errado chegou quando a estudante enviou uma mensagem em um grupo de WhatsApp com o seguinte texto. Estou escrevendo para dizer que não temos dinheiro. Sei que errei nas coisas que fiz sozinha. De coração, minha intenção nunca foi lesar ninguém. Ela confirmou à polícia que desviou os valores que seriam usados para a festa de formatura por entender que os recursos não estavam sendo bem administrados pela empresa contratada. Mas fez aplicações ruins e acabou perdendo dinheiro. Ela também admitiu que usou em benefício próprio uma parte das quantias para pagar despesas pessoais, como aluguel de carro, apartamento e compra de eletrônicos. A aluna, no caso aqui, além da esfera do direito do consumidor, ela responde também criminalmente, por apropriação em débita. E não temos mais tempo. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e até mais. Obrigada pela companhia.